...verdade verdadeiramente como arubiano e junto com a árvore de Feliz Mórdia Betico Cruz e o pêndere de Médica Funda e Partido no 9 de februário de 1971 por motivo de estrutura estatal e todos não com a sostenemos a rivalista da indiretiva me quer recortar com o pêndere do lô, botar uma nota de um desarrollo de um país verdadeiramente, botar um momento, o que está passando com o pêndere do lô aqui? Lagame usa uma expressão nossa vida acaba, agora nos queda quieto, pelo qual não está e agora um país não está funcionando de maneira organizada, ordenada mais o pêndere está abusando de confiança com o pêndere do lô mediante eleição, dor de arrogância, falta de voluntade, determinação não atuação, decisão no roubês prioridade no roubês e o governo está sacudindo e funde-se de nosso Estado, de nosso direito, de nossa democracia e está derrubando nossos institutos o que acontece com o país aqui? verdadeiramente, não estou bem repetindo o que eu disse se eu mirar com a AVP a chegada em poder e Coná ganhou eleição em 2009 na base de engaio, manipulação permitiu o povo que o torrento está vazio está impossível mas, lamentavelmente, o povo urbano e o turismo está votando durante os dois assuntos e a última eleição em 2013 apesar de tudo isso, não é 13 assuntos bom mirar com a governar o país que está com prioridade europeia pensei, dia para dia, me dá mais orgulhoso junto com a vida infeliz memória Betico Cruz, bem amigo do nosso guia MEP 40 e o último ano aqui senhora Eveline Weaver Cruz com o último ecofração de MEP e partido MEP traz um tremendo raporto com a aguarda de criticar e insultar fez virando, tornando-se verdadeiramente, se um hende no mundo, não pode reunir nem algo e balma que tem que vender é um coca vai bancarota três viajar se bom mirar com o reino e irmão tem um feliz memória traicionado 2.147 com o anjo e rusquim tem um e-book de Ana Maria Castelo segundo página 254 a cabeça avisa que não pode confiar a família e irmã com a governação pessoalmente traidor e a gente descreve um homem que não é mais que manda como se descreve o mundo não somente um pinocchio ganador mas um escarpião a gente contava que é um escarpião e um Titanic da política do meu conceito um mundo tem uma candela tem um escarpião e um dori arriva o mundo e o escarpião diz que dori tem que abaste a terra a gente subiu o volume a nossa cruz a água aqui e a dam aqui vai outra banda e agora a monta-murri e a dori disse que escapião bonita confia e a comencei dori simbora a monta-murri a monta-murri a monta-murri e agora chegou a outra banda com o escarpião e o escarpião subiu de candela e a pique a dori e a dori a monta-murri e a monta-murri para picar e a monta-murri assim a monta-murri a monta-murri não pode ajudar não nasce de um caso traidor de fundo betico cruz e visto de mi caso não tem lugar para traidor se convint de avp nota solamente hotel apartamento caso completo tem para tu traidor que